Olha aqui de novo, xa xa, olha aqui de novo, xa xa xa, olha aqui de novo, xa xa xa, olha aqui de novo, xa xa xa, gente do céu, hoje eu matei um frango, agora eu vou cortar o frango, esse buquê de flor, de rosa branca, estou mandando para vocês, minhas lindas, minhas bonequinhas de porcelana e para meus bonequinhos de louça, agora está um perfume aqui, bem cheiroso, estou enviando para vocês, uma panela de jato, agora eu vou cortar o frango, já sangrei, já pelei, agora olha que é butão, filha, está cheio de butão, vai soltar um caixa aqui, agora eu vou cortar o frango, gente, para vocês verem, aqui está quente, essa hora eu já estou com calor, vai sentar ali, bom dia Vânia, Hoje, hoje Vânia está lavando roupa, está lavando roupa, olha gente o frango, olha, primeiro eu cortei a cabeça e joguei, para lião, né, para lião, Olha gente, olha, olha, ui Uhu Olha gente, primeiro eu corto a cabeça e jogo, depois vou cortar a asa, a asa eu gosto de cortar, aqui fica um pedaço mais bonito. Eu deixo só a pontinha da asa. Depois eu corto a outra asa. E tem gente que não sabe cortar galinha. Por isso que eu estou ensinando a vocês. A vocês que não sabem. Corta a pontinha da asa. Depois eu corto o pé. E o pessoal continua lá em cima. Viu gente? Só vou embora amanhã. Né mãe? É. Só vou embora amanhã. Tá lá em cima. Na segunda eles trabalham. Eita, que ruana. Olha. Eita, a faca quebrou. Ela tinha quebrado. Aí eu colei. Aí agora descolou. Eita, eu colei. Era para dizer a Sibirinha que amarrasse aqui. Não tinha descolado não. Amarrar aqui. Não sabe com arame. Pegar outra. Ai, deixa eu pegar outra, gente. Olha gente, eu peguei a faca do Severino. Só vou te cortar no lavador, gente. Vou ter aqui. Coloca a facinha. Isso aqui. É. Pode arraxar, né mãe? Já arraxou uma vez. É. Acaba com a facinha. É. Eu sonhei dirigindo moto, mãe. Foi mais fácil. Eu sonhei que eu pegava a moto e ia embora. A gente quer aprender, a gente aprende. A pessoa que é novo, tudo que quer aprender, aprende. É. Ah, eu sonhei que eu só fazia montar. Eu quero ir. Ia me embora. Sem, sem, sem queda nenhuma. Eu vejo aí as crianças com oito anos pilotando. A coxa também, gente, eu corto uma pontinha porque fica a coxa mais bonita. Corto uma pontinha. Tem gente que corta a pontinha inteira, mas eu não. Eu corto. Fica a coxa mais bonita. Só que a gente tira e joga. A minha mãe bota dentro do fogo para não faltar a galinha. Ela dizia que era para não faltar a galinha. Deixa eu buscar aqui um martelo para bater. Cuidado é o cachorro, viu, Luana? Uhum. Ah, gente, esse está molinho porque é um frango novo. Ó, nem precisou. O martelo está vendo, hein? Porque é um frango novo. E aí, é um frango novo. Vamos lá. 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 E o pessoal tá ali na mesa. Olha a Veridiana. Tô mostrando aqui, Diana. Vai mostrar a sua casa hoje. E mãe tá lá embaixo. E mãe tá lá embaixo, minha gente. Ela não tá muito disposta pra subir hoje não, porque tá quente aqui em cima. O sol tá rachando. Como vocês sabem, tem que subir uma ladeira pra poder chegar até aqui. Ai, ó. Ai, ó, hoje o sol tá aqui. Ai, ó, hoje o sol tá uma belezura. Ai, ó. E tá aqui não, gente, ó. E aí, ó. E aí, ó, né, ó. E aí, ó. O V de Verinha e o Hélio de Luana Eu amei, obrigada A Itaela, a gente está aqui Está o Isael também Está o Alan, está a Cidiele Deixa eu mostrar eles aqui A casa está cheia de novo Olha quem está aqui de novo O Isael ali Isael Dantas, a Cidiele O Alan, testado é aprovado Eliobas ali Esposo da Diana E eu estou felizando com o meu pirulito de chocolate Não ganhei ovo de chocolate Nessa páscoa, mas ganhei Pirulito de chocolate Aí eu vou descer agora para levar para a mãe A gente almoçou Todo mundo já almoçou aqui E agora eu vou levar o pirulito dela Porque ela tão cedo não vai subir Oi dona velhinha Está fazendo o que aí Que mandaram aqui para a senhora A Alessandra Do Alan A Rainha dos Pios Trouxe aqui Para a senhora Ela fez um para mim Um para a mãe A cunhada dela que faz A letra L Ela está lá em cima Na casa meridiana E eu ainda não fui lá Foi Hoje a mãe está meio cansada Meio enfadada A mãe ainda não subiu Foi porque quando ela chegou Já era quase meu dia, não era? Foi, ela chegou na hora do almoço Ela chegou na hora do almoço Meu dia Aí eu almocei e caí na cama Me acordei agora Foi Agordei agora Aí eu não Não deu tempo Porque eu ainda vou tomar um banho Dar uma organização Aqui para poder ir Isso Aí vamos encerrar o vídeo de hoje Né mãe? É Hoje Mãe dormiu muito Hoje é o vídeo De hoje, minha linda Vai um beijo Para minhas bonequinhas De porcelana Um abraço Para meus bonequinhos De louça Se sinta abraçada Pela dona velha Minhas bonequinhas Se sinta beijada Pela dona velha E até o próximo Se Deus quiser Tchau, minha linda Tchau Olha a hora Que ela resolveu subir Ai, chegou mais um aqui Gente, olha Chegou, gente linda Ai, o Edivaldo Pereira Ai, mãe Prazer conhecer a senhora Também lhe assisto Também estou lá Dando like no seu canal Um beijo, namorada Abraço, minha gente Do canal Sinti Primavera Faz Venda É, isso aí Olha lá aqui Olha, é onde ele veio parar O Isael Acidiel Vamos dormir aqui com a gente hoje Ai, o Isael Acidiel Ai, do Céu Nos cadernos de balia Gente do Céu Olha aí a outra Olha a Alana Gente do Céu Olha eu aqui de novo Seja bem-vinda Seja bem-vinda, Edivaldo Pela primeira vez aqui no sítio Obrigado, na verdade Foi um acaso Foi um acaso, né Foi um acaso, né O Amigaliaba Passou lá E disse Olha a oportunidade de eu ver Dona Vera De eu ver a Alana De eu ver A gente ainda É, vou contar aqui Tá apagado Tá apagado Olha, viu A mãe Bom dia Vou morcar com esse bichinho Que vai em cima Passar lá De eu ver Obrigado por tudo Eu acho que é isso O meu vou levar ele lá Para ele ter que ser Queixi lá Para a primeira hora Tá todo mundo aqui Ó Foram comprar Aí no caso O Cláudio foi fazer as compras Aqui ele tá acordando agora Olha a presença Bom dia Tá de noite, Dona Guarda um pouquinho de sono E aí, Dona Vera Olha o Alana aqui de novo Chachá Olha o Alana aqui de novo Chachá Olha o Alana aqui de novo Chachando Olha o Alana aqui de novo Chachá Arrasou Que delícia Esse povo Todo é a versão direita É, vieram passar mais um final de semana Aqui com a gente É, vieram passar mais um final de semana aqui com a gente Eu conheci o Alana através deles, né E ele acompanha deles Música 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.